A mania nos salões é o alisamento. A moda das chapinhas faz a cabeça da mulherada. Mas nos centros de beleza a ordem é profissionalizar e ter bons produtos à mão. Em Lajado, o workshop ensinou técnicas. Cabelo, cabeleira, ninguém descabelado. As mulheres sabem que as madeixas são a moldura do rosto. E os salões apostam em novidades. Um workshop em Lajado mostrou as novidades para mulheres em sintonia com as tendências. Bem como tu falou, quando é crespo que é liso, quando é liso que é crespo, né? Então agora esses novos produtos aí vão fazer a satisfação delas. O que é esse novo produto? Ele alisa? É para os especialistas, para os cabeleireiros? É, para cabeleireiros profissionais que vão entender como trabalhar com o produto, né? Porque tem que entender o produto e como saber trabalhar. Porque tem cabelos que tu pode fazer um alisamento bem perfeito, né? Hidratado e gostoso através dessa linha, né? Que vem aí para Lajado e para a região. A cada mês abre três salões em Lajado. Hoje existem mais de 80. As mulheres amam cabeleireiros e o que eles podem fazer por elas. Por isso, as donas de salão estão sempre de olho em novas técnicas. João introduziu um novo produto em Lajado. Os tratamentos, os alisantes, eles estão vindo com mais praticidade hoje em dia. Então, hoje a mulherada não quer mais acordar às seis horas da manhã para ficar fazendo escova e chapinha em casa. Elas querem simplesmente passar o secador e sair pronta. Então as partes de alinhamento e alisamento estão revolucionando o Brasil. E, entanto, na época do ano passado, mais ou menos no finalzinho do ano passado, eu fui fazer um curso no Rio, no Rio de Janeiro, então a gente encontrou uma marca onde substituísse todas as escovas que estavam trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, que é a Home na Tóquio. E aí, então, hoje a gente conseguiu reunir toda a parte de infraestrutura das escovas, todas as partes de alinhamento, alisamento, tratamento, polimento, para trazer para Lajado, para poder fazer um workshop de alisamento com todos os cabeleireiros da região, para que isso, para eles, se tornasse mais fácil, se tornasse bem mais fácil para eles e para os clientes, para que os clientes não sofressem mais tanto com alinhamentos que contêm formol, com alinhamentos que agredem o cabelo. Avaliar o estado do cabelo e o tratar conforme a necessidade. Essa é a medicina do cabelo, tratar o fio por fora e não por dentro. É a tendência que vai cativar as mulheres. Essa inovação cosmética é uma fórmula japonesa que está conquistando o país todo. Já entramos muito forte no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Santa Catarina e agora aqui no Rio Grande do Sul, temos sendo muito bem recebido. A partir de agora, o cabelo vai cooperar muito mais com sua dona. Domá-los ficou fácil. É só pentear para crer. É isso que a gente faz. A gente procura fazer essa moldura com o cabelo. Cada rosto é um rosto, cada corte é um corte. Então, cada quadro precisa de uma moldura diferente. É isso que nós estamos fazendo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda. E agora o quadro Nossos Amiguinhos, Ajude Você Também. Esta garota foi encontrada atropelada sábado à tarde. Voluntários a recolheram e levaram ao veterinário. A cadelinha foi operada de um olho, mas agora está bem. Ela poderá ficar na clínica até sexta-feira, dia 20 de abril. Depois, precisará de um lar. Quem tiver interesse em adotar, favor entrar em contato pelo endereço apasfa.rs.gmail.com Corações artificiais desenvolvidos no Brasil devem começar a ser testados em seres humanos dentro de dois meses. Pacientes da fila de espera do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo serão os primeiros a receber o equipamento, que estabiliza a função cardiológica do doente e possibilita a sobrevida até o transplante do órgão. O aparelho é indicado para pacientes que não respondem mais ao tratamento clínico. O desenvolvimento do coração artificial teve início em 1998 e foi idealizado por Aron José Pazin de Andrade, coordenador do Centro de Engenharia em Assistência Circulatória do Instituto Dante Pazanese. O coração artificial, que agrega alta tecnologia e está sendo construído de forma quase artesanal em um laboratório especializado, deverá custar entre 60 a 100 mil reais. E agora você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella. Olá, Rita. Pugente, estou lendo o informativo hoje e me surpreendeu e me chamou a atenção uma das manchetes do nosso querido jornal. Não, eu disse manchetes. Machetes. Olá, Rita. Pois hoje bem cedo, lendo o nosso querido informativo, sou surpreendido por uma manchete do nosso querido jornal. Xalão inaugura Centro Terapêutico para Mulheres Dependentes Químicas. Em cinco anos de atividades, a clínica já atendeu em torno de 450 dependentes químicas do Vale do Taquari e regiões. E também fora dela, tornando-se modelo pela forma que assiste os seus pacientes. Gente, acreditem, há 30 anos atrás era difícil qualquer um de nós encontrarmos uma mulher sozinha bebendo em um bar, em qualquer bar. Falo em 30, 25 anos atrás. Pois em 30 anos, as mulheres se igualaram aos homens, nas virtudes e também naquilo que se apontava e se aponta como defeitos. Existe um excessivo aumento e assustador aumento da dependência de álcool, fumo e droga por parte das mulheres. Álcool, fumo e droga, entre outros químicos, como farmacos, tranquilizantes, antidepressivos, calmantes, enfim, todos esses antes que aí nós conhecemos. Pois uma casa de saúde inaugura na nossa... Veja a sofisticação que nós estamos tendo na nossa região. Uma casa de saúde para atender exclusivamente as mulheres, o público feminino. Gente, estamos bem iguais, sim, estamos bem iguais, homens e mulheres, nas virtudes e nos vícios. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nas nossas meninas, nas nossas mulheres bebendo, também nos bares, nos clubes e nos bailes. Acho que é hora de a gente começar a pensar melhor nessas questões da nossa sociedade. Enquanto isso, briga de novo no Codevate e na SIC. Gente, nós já temos poucas lideranças regionais. Uma dificuldade imensa. Se ainda vamos brigar com o pouco que temos, sinto muito. Mas nós vamos ficar para trás de muitas regiões que nós conhecemos. Bom, Rita, eu acho que por hoje é isso. Obrigado. Obrigada, Renato. E até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem quer a moça de Sansão? Quem quer a chuva de leão? Cabelo pode ser cortado. Cabelo pode ser comprido. Cabelo pode ser... Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado. O que importa mesmo é ter um lar iluminado. A Imobiliária Arruda e Munhoza atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios. Oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz. Quinze anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390. Fone 3710-2611. Em Lajeado. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e Lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, Balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay, Lojas Delay. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz. O centro da moda em Estrela. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Tem um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.